Em entrevista exclusiva à CNN, o presidente Lula disse que o ex-ministro José Dirceu não tem que andar escondido. Dirceu, a gente lembra, foi condenado pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro na Operação Lava Jato. Lula argumentou que, abre aspas, ninguém pode ser penalizado a vida inteira, fecha aspas. Na terça-feira, o Superior Tribunal de Justiça reduziu a pena de Dirceu de 8 para 4 anos em regime semiaberto. No dia anterior, Dirceu esteve presente no evento de aniversário do PT. Sobre a ocasião, Lula disse que o ex-ministro parecia estar, abre aspas, um pouco escondido durante a festa, fecha aspas. E acrescentou que, abre aspas, não tem que andar escondido, tem que colocar a cara para fora e brigar, fecha aspas. Esse é o tema do nosso painel de hoje. Para isso, nós vamos conversar com os deputados federais Kim Kataguiri, do União Brasil de São Paulo, e Zé Neto, do PT da Bahia. Sejam os dois muito bem-vindos mais uma vez aqui ao Visão CNN. Vou começar com o deputado Kim Kataguiri. O senhor acredita ou concorda com a fala de Lula sobre Zé de Seu e que o ex-ministro deve colocar a cara para fora? Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, obrigado. É um prazer estar na CNN, cumprimentar o deputado meu colega Zé Neto e dizer que eu discordo completamente do presidente Lula, mesmo porque a gente está falando de um sujeito que foi condenado a 10 anos de prisão no Mensalão, e aí não tem que se falar de perseguição política, de muro, nem de nada disso, porque o Mensalão foi julgado diretamente no Supremo Tribunal Federal e depois teve condenação mantida no âmbito da Operação Lava Jato. A gente está falando de um criminoso, de colarinho branco, praticamente um marcola do colarinho branco, um sujeito perigosíssimo e que deveria estar, deveria permanecer na cadeia. Um erro que o STJ comete de diminuir sua pena e de permitir que esteja no regime semiaberto. E depois, Zé Dirceu, a gente sabe, é um dos nomes mais radicais do PT, é de umas alas mais socialistas, que prega justamente um governo de revanchismo, um governo de vingança, e o Lula reforça essa narrativa, abandona a mentira do Lulinha frente ampla contra Bolsonaro, do Lulinha paz e amor, e volta a dizer, Zé Dirceu, em brigar. Mas brigar com quem? O governo tem que governar. Quem tem que brigar sou eu que sou da oposição, sou eu que tenho que denunciar os escândalos de corrupção do governo, sou eu que tenho que denunciar o Ministério da Verdade, aumento de imposto, descumprimento de promessa do tabelamento de imposto de renda, descumprimento de promessa de salário mínimo. Quem tem que brigar é a oposição. O governo tem que governar e não ser revanchista, e não trabalhar com vingança, como é o que parece querer com o presidente Lula. Olha, sobre a presença de Zé Dirceu na festa do PT, Lula, ele disse que ele é um agente e militante político da maior qualidade, que está voltando a participar dos eventos do partido. Em referência a Lava Jato, Lula também disse que, abre aspas, nenhum partido foi mais massacrado que o PT, fecha aspas. O senhor concorda, deputado Zé Neto? Olha, primeiro, boa tarde, prazer estar falando com vocês, saudar o Kim, dizer que o Brasil precisa sair dessa. Se tem uma coisa que todo mundo já sabe mais do que, está mais do que nítido e mais do que materializado, foi como funcionou o Lava Jato. E todos sabemos hoje quais eram os reais interesses de grande parte do que foi feito dentro do Lava Jato, inclusive na destruição de empregos, de empresas e na tendência que ela tinha de encaminhar o Brasil no mau caminho, no caminho do desmonte da sua indústria, no desmonte das suas instituições, no desmonte da sua ordem jurídica legal. Eu acho que o Zé Dirceu não tem que estar pagando mais nenhuma ofensa desse nível. Com todo o respeito que eu tenho aqui, Kim, que a gente precisa agora não estar falando de Zé Dirceu. Ao contrário, a gente tem que dizer aqui que a gente, se fosse falar de alguma coisa injusta, estávamos falando aqui de como funcionou contra a lei, de forma combinada, de forma absolutamente, totalmente fora do padrão do que é exigido pelo Estado de Direito, que foi as ações, boa parte delas, do Lava Jato. Se a gente tem que falar agora o que é que a gente quer para o Brasil. E, realmente, isso que você falou, não é nem paz e amor o que o Lula está pregando. O que o Lula está pregando é nós nos reunirmos em torno dos temas que o Brasil precisa resolver. Tipo, reforma tributária. Você é uma cabeça inteligente, pode colaborar, e você sabe, a gente conversou essa semana lá em Brasília, eu estou te dizendo novamente, nós vamos ter que nos unir todos, deixar um pouquinho de disputas ideológicas de lado para sentar em torno de uma mesa e saber o que é que a gente pode fazer nesse momento histórico do Brasil. Inclusive, que temos um ministro importante, uma pasta que, inclusive, foi suprimida, que é a pasta do Ministério de Indústria, Comércio e Serviços e Inovação, para que a gente possa, com Alckmin, com Lula, com Haddad, com nossa turma, sentar com vocês, sentar com posição e dizer, até aqui é oposição. Então, daqui até aqui, também, é condição que a gente tem de dialogar e reconstruir o país, fortalecer a sua democracia e fortalecer, acima de tudo, a condição que nós temos de dar uma virada fiscal e tributária. Só para encerrar, dizer aqui que os que mais estão reclamando de Zé de Seu foram aqueles que estavam, dia 8 de janeiro, tentando destruir as instituições do país. Esses são os que eu ouvi na rede social, os que mais reclamam. Esses não têm moral de falar nada. Esses, sim, que têm que estar presos porque queriam destruir o Estado de Direito e a nossa democracia. Então, vamos passar a régua nessa conversa, vamos partir para cima, para que a gente possa garantir ao Brasil a condição do Brasil avançar e ter, evidentemente, uma reforma tributária e uma condição de melhorar a vida do povo brasileiro. Deputado Quim, o senhor disse na sua primeira resposta que o Zé de Seu é um sujeito perigosíssimo, estou usando as suas palavras, nem devia estar ali. E aí eu quero, claro, lhe questionar porque a justiça, ela não deixa ninguém perigosíssimo solto. Então, o que o senhor queria dizer com isso? E queria emendar também com um pouco do raciocínio do deputado Zé Neto aqui, colando com uma fala do presidente Lula de ontem, ainda pouco nós discutimos aqui essa fala, e ele disse que a criminalização é exatamente por esse resultado, né? Quando você nega a política, é a frase, o resultado é exatamente o surgimento do autoritarismo. O presidente Lula faz sempre essa crítica de criminalizar políticos, criminalizar políticos. E aí eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse surgimento do autoritarismo, se isso tem uma relação direta na sua opinião, já que a gente está falando de criminalizar pessoas aqui. Não, a gente não está falando de autoritarismo e criminalizar pessoas, a gente está falando de políticos criminosos, e Zé Dirceu é um criminoso, segundo a justiça, não segundo a mim. Ele pode falar, ah, não, mas a Lava Jato foi parcial. Vamos supor, eu discordo veementemente disso, mas vamos supor que foi parcial. E o Mensalão? Dez anos de cadeia no Mensalão, né? Para além disso, a destruição de empregos e de empresas foi a corrupção e foi o cartel das empreiteiras que gerou essa destruição. Não foi a Operação Lava Jato, né? Ah, o que a gente deveria estar falando, a gente não deveria estar falando de Zé Dirceu, diz meu colega Zé Neto. Mas quem está falando de Zé Dirceu é o Lula, não sou eu. Ah, temos que falar sobre os abusos da Lava Jato. Mas peraí, e a doação que o novo juiz da Lava Jato deu ao Lula? O juiz não tem que ser imparcial? Como é que o juiz doa para a campanha de um presidente da República? Indústria? Concordo, nós temos que reindustrializar o país. O PT deu 400 bilhões de reais para industriais amigos e isso não beneficiou em nada o país. E quem diz isso não sou eu, é a FGV e o INSPER. O PT teve a maior política de destruição industrial da história do país. E quem mais reclama de Dirceu não são aqueles que destruíram coisas no dia 8. Não, é a grande maioria que não estava lá, que defende a democracia, a grande maioria que é de direita é republicana e é democrática e considera Dirceu um criminoso como a justiça considera. E aí eu vou discordar da apresentadora. Sim, a justiça deixa a gente perigosíssima, solta e inclusive impune, inclusive faz manobras processuais para que gente perigosíssima possa disputar eleições. Bom, o senhor tem direito de discordar. Eu aqui falo em nome, é claro, do que a gente vê na justiça e no jornalismo. É claro que isso acontece também. Eu queria que o senhor definisse o perigosíssimo. O senhor acabou não definindo o deputado Kim, porque ele é perigosíssimo. Por favor. Ele é perigosíssimo porque ele defende vingança contra adversários do PT. Veja, eu quando tinha 17 anos de idade, o ministro da Justiça da Dilma me investigou e produziu dossiê contra mim sem ter nenhuma evidência de crime. Pelo amor de Deus, eu tinha 17 anos de idade. O que ele encontrou? Que eu dei cola para um colega na escola? Dossiê contra mim. Hoje eu tenho que entrar com habeas data na justiça para saber o que diabos tinha nesse dossiê que o PT elaborou contra mim. Apanhei fisicamente de militantes petistas que foram em frente ao Congresso Nacional bater na gente a mando do líder do PT na Câmara, àquela época do impeachment. E Zé Dirceu, como eu disse, é da ala mais radical do PT, é da ala mais autoritária do PT, é daquela ala que diz que o erro do PT no impeachment da Dilma foi não ter promovido os generais corretos, não ter mudado o currículo das forças armadas e não ter regulamentado os meios de comunicação. Isso é perigosíssimo, isso é autoritarismo. Não é só crime de colocar dinheiro no próprio bolso, é crime para se perpetuar no poder e para diminuir e restringir liberdades e direitos individuais. Deputado Zé Neto, vou lhe dar uns minutos também para a contraponta, é claro. Olha, primeiro, te dizer que essa história aqui, ficar aqui remoendo e defendendo o Lava Jato, defendendo o Mensalão, a gente está olhando para trás sem olhar para frente. Primeiro, se eu parar aqui para falar sobre o que eu acho de Mensalão, de Lava Jato, principalmente com os vícios que nós vimos, não da justiça como seu todo, não do Estado de Direito, que eu não estou reclamando aqui do Estado de Direito e do Judiciário como um todo, mas estou reclamando aqui de peças, peças como o Moro, que outro dia vocês eram fãs dele, estão vendo agora o que é que representa, e outros tantos que fizeram, não só no Lava Jato, mas como também lá atrás no Mensalão, fizeram com que, infelizmente, o Estado de Direito, a nossa norma legal, a nossa democracia fosse atingida. E lembrar que o período que Zé de Seu esteve à frente do governo, dos ministérios importantes, principalmente na Casa Civil, foram os momentos de maior diálogo, maior crescimento do Brasil. E quero te lembrar também que, ao contrário do que você está falando, nós estamos aqui falando hoje, não só de Zé de Seu, mas do presidente Lula, do Haddad, do Alckmin, do Zé Neto, da bancada do PT e de todos aqueles que juntos construíram uma aliança, tanto na eleição, como agora, dentro do Congresso, dentro da Câmara, para olhar os temas centrais do Brasil. Eu espero, inclusive, que essa palavra ódio, essas palavras ódio, rancor, essas palavras que fizeram parte desse erário político que nós herdamos aí do governo passado, que elas fiquem para trás e que a gente possa aqui discutir, debater ideias, discutir, debater não só pessoas, que se a gente for olhar quem são os injustiçados, com certeza você vai encontrar na história do Brasil, recente, os grandes injustiçados que foram no Brasil, principalmente o presidente Lula, que conseguiu dar a volta por cima, mostrar a sua, diria a você, a sua grandeza e a sua inocência. Hoje, volta à presidência da República, sei que você tem aí, guarda suas mágoas por conta do MBL e outros movimentos que você também sabe que temos críticas à forma de conduta de vocês, mas vamos deixar um pouquinho de lado esses debates e partiquem para ideias. Qual é a ideia que você tem de reforma tributária? Qual é a ideia que você tem para a gente reformular as políticas sociais? Qual é a ideia que você tem para a gente tirar a indústria que infelizmente sofreu os seus piores momentos agora? Qual é a ideia que você tem para a gente voltar a desenvolver serviço, gerar emprego, gerar renda, gerar felicidade no nosso Brasil? Eu disse a você e vou repetir, a palavra é de bom senso, diálogo, nós temos que caminhar nesse sentido e acho que essa paranoia que a gente vê a oposição vivendo, inclusive, estão sem assunto, aí procuraram o assunto do Zé Diceu. Zé Diceu é muito bem-vindo ao PT, Zé Diceu não tem que estar se escondendo e eu vou lhe dizer mais, se Zé Diceu já pagou algum preço, pagou mais do que eu que devia. Inclusive, lembre-se que não foram provas materiais que tiveram contra o Zé Diceu. A teoria que levou o Zé Diceu à prisão foi uma outra situação que a gente não pode mais dar vazão a essa história de convicção ou de situações que não condizem à materialidade de qualquer que seja o crime que a pessoa muitas vezes é condenada. Portanto, eu volto a dizer a você que nós queremos uma oposição é que ela faça o papel dela, mas ela esqueça o ódio, ela esqueça o rancor, ela esqueça o personalismo e vamos trabalhar com ideias para que a gente possa levar ao Brasil a voltar a se desenvolver, sair dessa situação absurda que nós encontramos e criar um Brasil mais humano, mais justo e muito mais progressista. Muito obrigada, eu desculpo interromper o deputado já no sim, sim, sim aqui no final, mas é porque a gente realmente está com o tempo esgotado. Quero deixar sempre o convite aqui para que o senhor deputado Zé Neto esteja aqui com a gente, também deputado Kim Cataguiri que vem várias vezes aqui debater. Deputado, pode discordar de mim também, não tem problema, é meu problema, minha função aqui é instigá-lo a falar. O capeta já ofereceu os seus serviços para você em algum momento? O sentimento de culpa de estar gerando um desgaste porque quem escolheu disputar a eleição, quem escolheu seguir a carreira política fui eu, não foi minha família. Você tem orgulho de ser brasileiro Kim? Mesmo com esses defeitos? Você acha que você merecia mais reconhecimento pelo seu trabalho? Primeiro, uma sensação muito grande de injustiça das pessoas me colocarem como colocarem o monarque como nazistas e não tinha absolutamente ninguém defendendo o nazismo. Kim, qual é hoje o seu maior medo? Eu acho que era muito jovem para perder o pai. que era e não tinha Então, que era alimentação e não tinha que era Obrigado.